Oi gente, bom dia, dia tá lindo, aqui eu não levantei cedo hoje, que eu gostaria de ter feito uma caminhada, porque eu tô um pouco resfriada e aí eu resolvi não sair pra caminhar hoje cedo, mas o dia tá lindo, são sete e meia da manhã, o dia tá lindo, tá um pouco friozinho eu já levantei, mas eu tô bem feia ainda, aí eu vou, já deixei aqui umas roupas pra lavar, né, já arrumei a cama eu vou abrir aqui um pouco essa janela aqui pra a cortina, pra sair, entrar um pouco de sol, né aqui, olha pra ver como dia tá lindo, o sol tá lindo, né, a cama já tá arrumada e agora eu vou fazer um cafezinho pra mim, porque eu não tô, tô com resfriada aparecendo as roupas aqui, ai, tô com dor no corpo, tô com, enfim, dor de cabeça, sabe e então eu vou tirar hoje o dia pra descansar é, aqui teve, eu usei esse colchão, tem que tirar pra lavar o lençol eu tenho umas roupas aqui que são pra passar, essas aqui já são só pra guardar e aí eu vou só lavar um pouquinho de roupa hoje não vou fazer muita coisa, né, porque também faz parte, eu preciso descansar é, também isso pra mim pode ser mais produtiva, né, eu preciso dar uma descansada e a casa ficou assim, de ontem à noite, né, hoje é segunda-feira, então no domingo apesar de eu ter ido trabalhar, aí a gente sempre chega e fica no sofá e tava friozinha, a gente usou coberta e tudo, né meu marido já saiu pra trabalhar, ele já tomou o café dele vou fazer o meu café agora, ele saiu muito cedo então eu nem levantei na hora que ele saiu é, tem aqui somente uma loucinha que ele, que ele usou hoje de manhã mas o fogão tá sujo, talvez eu dê uma limpadinha eu tenho umas roupas pra colocar pra lavar aqui também tem sapato, tem uns aqui pra lavar e é isso que eu vou fazer o chão em si tá limpo, não tá tão sujo né, mas é preciso dar uma limpadinha porque tem muito pó também, né e é isso, eu vou tá organizando aqui primeiro eu vou fazer meu café e aí depois eu apareço mais pra vocês já coloquei aqui as roupas pra lavar coloquei as escuras, coloridas e agora eu vou aproveitar pra lavar porque eu tenho, é, por um chão também vou aproveitar pra lavar as roupas primeiro pra secar rápido, né e aí, é isso eu tô usando esse Comfort aqui é, de amaciante é, eu gosto bastante do Comfort também é, o meu Downer tá acabando aí, eu tô usando o Comfort agora e de sabão líquido eu tô usando esse aqui, ó tá quase acabando também da Suprema gostei, é a primeira vez que eu tô usando ele mas eu até que gostei bastante dele é, rende bastante, né faz aí quase dois meses que eu comprei então, rende bastante vale bastante a pena comprar bom, agora eu vou fazer meu café ai, enfim, uma bagunça aqui na mesa eu não consigo tomar café se a mesa não estiver arrumada se as coisas não estiverem arrumadinhas eu não consigo tomar café eu tenho que dar uma organizada eu não tenho que, pelo menos, tirar as coisas da mesa pode ser organizada mas, na mesa, eu tenho que organizar tudo vou colocar um, pegar um esse daqui, ó que é pra limpar a mesa eu sempre limpo com limpa-vidro essa marca aqui não é muito das melhores, não comprei, não conhecia mas ela, já, outras marcas são melhores essa daqui não é a melhor tem que trocar mas aí, quando eu comprei, né agora tem que usar porque é caro, não é barato essas coisas então, fazer o que tem que usar, né e, e essa mesa aqui é de vidro então, só limpa com limpa-vidro mesmo pra tirar o sinal dos dedinhos mesa de vidro é linda eu gosto dela eu acho ela bonita e tudo mas, o ruim é que qualquer coisinha já aparece essas cadeiras são lindas e maravilhosas também mas, o medo dela secar é encardia bem grande de vez em quando não pelo menos uma vez por semana eu lavo limpo com cifre daí não não tem mais não tem ficado pelo menos amarelo, né bom e agora eu vou fazer meu café nem sei o que eu vou fazer café vou ver o que tem na geladeira eu vou fazer ovos mexidos eu untei aqui essa frigideira apesar de que ela disse que não não tem não gruda eu sempre coloco dou uma unchada, né e agora eu vi uma receita que eu vou fazer que eu não sei se vai ficar boa fazer os ovos assim no extrato de tomate no molho de tomate, né vamos ver vou tentar vou experimentar a gente deixa aqui esquentar um pouquinho né bom de café eu vou fazer isso aqui é um é um expresso é interante e os ovos ficaram assim ah, não ficou com a aparência muito bonita acho que não foi assim que eu vi na verdade não era ovos mexidos era ovos fritos meu cafezinho tá pronto e é isso agora eu já vou tomar meu café bom vou tomar meu café e deu muito ufo coloquei dois foi demais vou comer com essas duas torradinhas e é isso já tomei meu café e agora eu vou deixar aqui guardar essa loucinha e já vou pensar já no almoço é meu marido não vai vir almoçar em casa então eu vou fazer bem pouca coisa não vou fazer muita coisa hoje mas porém eu quero deixar como hoje é segunda-feira igual eu falei eu não tô assim me sentindo muito bem eu tô sentindo que meu meu eu vou gripar e aí é meu organismo eu tô com o corpo doído bastante tudo então bem provável que eu não consiga de repente fazer comida fazer alguma coisa então o que eu vou fazer eu vou cozinhar um aipim que eu tenho aqui congelado e assim que eu eu cozinhando ele o que eu faço eu tô guardando as coisas aqui tá gente é tô guardando as coisas aqui na geladeira porque senão acaba estragando tem uns pão aqui ó e esse pão ele acaba estragando se a gente não guarda eu vou guardar na geladeira e a minha geladeira é então o que acontece nem sei o que eu tava falando ah então é eu vou deixar pronto né as comidas essas coisas assim então tá meio friozinho aqui na minha cidade é então comer uma sopinha às vezes à noite é muito bom e um caldinho alguma coisa assim sabe é pra quem tá gripado é muito bom pro né é bom pra fortalecer né e é isso e aí eu vou tá as roupas já tão lavando né como eu já tinha mostrado eu tô com uma uma blusa aqui que ela não saiu é tá manchada e aí eu não sei mais o que fazer não sai esse tamanho de jeito nenhum acho que eu vou ter que comprar aquele é vem lixinha e clora ainda pra colocar né eu tô deixando ela aqui aqui tem as roupas por um chão ainda que eu tenho que lavar hoje aqui eu tenho louça limpa né na máquina ai gente é uma maravilha a máquina de lavar a louça ai não é frescura não gente mas olha pensa na praticidade que é ai ainda é tão pouco trabalho assim tão bom a gente é só tirar a louça ali guardar eu vou tirar aqui já e já vou guardar porque af mais que a gente esteja sabe sim a minha vontade é de ficar só deitada sabe mas eu também não quero ficar só deitada porque eu acho que é pior né o organismo da gente né entende que a gente tem que sei lá eu não gosto sabe eu prefiro levantar fazer alguma coisinha nem que seja aos trancos e barrancos né porque se não ai sei lá mas eu não vou me esforçar tanto hoje porque amanhã eu tenho que trabalhar e ai eu tenho que estar descansada também não vamos exagerar né e ai deixa eu guardar isso daqui que o dia não para oi gente pareci gente não repara as olheiras mas eu to bem acabada essa a gripe acaba com a gente resfriada acaba com a gente eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer assim agora eu vou dar uma descansada aqui porque to muito dor no corpo ainda vou só tomar um remedinho que eu to tomando em 8 em 8 horas eu já meio que organizei a casa porque na segunda feira é dia de organizar por mais que não faça faxina mas sempre tem uma coisinha ou outra pra fazer né e ai não é porque eu to assim ai vou dar porque eu tenho o certificador deitada mas eu vou descansar também né porque também faz parte a gente também tem que descansar e o corpo tá pedindo pra descansar então eu vou fazer isso vou tomar um remedinho agora vou dar uma descansadinha antes do almoço o remédio que eu to tomando esses remédios pra resfriar sempre dá um pouquinho de sono né mas ai eu vou ficar descansando no sofá depois eu faço só uma coisinha pra me comer e é isso o remédio que eu vou tomar é esse aqui é um multigripe simigripe né eu já organizei aqui as coisas é não passei vassoura na casa só eu tinha passado o aspirador e ontem aí eu não vou passar hoje novamente as roupas já estão tudo no varal aqui já lavei todas as louças que tinha aqui do café eu já coloquei tudo na máquina e depois eu só junto com as de que era pouquinho né com as do almoço e coloco na máquina pra lavar e é isso tem umas coisinhas ali em cima da mesa ali ó que eu vou levar lá pra cima que é pra guardar que é bolsa de trabalho e é isso vou assistir um pouco de tv vou ficar descansando um pouquinho aqui no sofá até da hora do almoço eu faço alguma coisinha pra mim comer e esse vai ser meu dia não vai ter muita produtividade hoje porque né enfim é isso oi gente tudo bom bom eu vou finalizar o vídeo por aqui eu já tomei banho e eu ainda tô assim meia rouca agora já é de noite ó já tá escuro lá e eu já tomei banho agora só vou secar meu cabelo e a minha noite vai acabar por aqui porque hoje eu não fiz realmente muita coisa né pelo fato eu não tá muito bem é ai nossa a gripe derruba a gente né esses resfriados assim não é nada legal eu ainda é deu um pouquinho de febre mas agora já passou e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima tchau tchau